Minha cara, minha nobre e politizada família Conquistência, nós afirmamos sempre, tanto no microfone de rádio como no nosso blog, que os suplentes de vereador jamais poderiam assumir. Isso porque desorganizaria o sistema jurídico do país. Claro que alguns apressados começaram a falar aqui e acolá numa rádio, numa televisão, de que a emenda constitucional poderia sobrepor a vontade das urnas, o que é um grande engano. Todos sabem, desde o começo do mundo, na Grécia, em Roma, nos países mais democráticos da história, que a Assembleia sempre foi soberana e, quando ela é confirmada no voto popular, fica mais soberana ainda, portanto, impossível de você desmanchar. Um outro ponto interessante que era bom frisar nessa questão dessa PEC dos vereadores é que, em alguns casos, e levantados no Brasil, por exemplo, cerca de 900 vereadores perderiam seus mandatos. Isso por quê? Porque quando você faz a soma e aplica o quociente eleitoral, alguns partidos vão continuar fazendo vereador e outros vão perder vereador. No caso específico de Vitória da Conquista, dizem até que, se fosse possível a entrada de oito vereadores, um desses que estão hoje como vereadores, um desses que é vereador, acabaria perdendo o mandato. Então, como é que resolveria isso? Nós aumentaríamos cada vez que o mandato de segurança fosse apresentado na Justiça? Portanto, é interessante que as pessoas raciocinem que, quando é feito o arcabouço jurídico, quando é feita a organização jurídica de um país, é exatamente para que ela não seja desmanchada ao bel prazer de quem esteja no comando naquela época. E isso é que é interessante frisar. Agora, uma coisa importante também dizer aos senhores, que os deputados todos sabiam e todos os senadores sabiam que nenhum vereador iria tomar posse. Em Vitória da Conquista, o único jornalista que disse que vereador nenhum ia entrar foi Paulo Nunes. O resto não. Entrou no jogo da brincadeira. Agora, o deputado sabia, mas ele precisava acarinhar o vereador. O suplente de vereador que foi até Brasília foi enganado pelos deputados. Os deputados precisariam dos votos e sabiam que eles poderiam aprovar o projeto, e como eu disse sempre, e esse projeto só poderia valer para as eleições de 2012, porque as eleições de 2008 acabaram. É Zé Fini, como diz o humorista. Mas aí ficou aquela celeuva em Vitória da Conquista, e alguns suplentes acharam até que eu estava advogando a ideia de que eles não poderiam assumir. Na verdade, a única coisa que eu dizia é que o direito não pode ser arrastado e jogar no lixo na hora que a gente precisa de um cargo público. E isso ficou agora patenteado com a palavra final, tanto do presidente do Supremo Tribunal Federal como do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, de que nenhum suplente de vereador irá tomar posse em absoluto em janeiro. A Câmara aprovou, tudo bem, mas essa ideia, essa lei, só valerá para 2012. Portanto, então, ponto final na história, não há condição. Por esses motivos que eu falei, ainda tem outros tantos, como, por exemplo, orçamento que é feito no ano anterior, que seria desrespeitado, ordenamento jurídico do país bagunçado. Senhores imaginem que isso que estavam fazendo com o Brasil, querendo retroagir, querendo colocar alguns suplentes de vereador para tomar posse depois que a eleição acabou, significava simplesmente você ressuscitar os mortos. Por que eu digo isso? Porque a lei não pode retroagir. A lei é para frente. Ninguém pode organizar a lei para beneficiar ou para prejudicar alguém que esteja atrás. Então, quem morreu, morreu. Quem viveu, viveu. Colocando isso numa linguagem simples, eu quero, inclusive, dizer aos suplentes de vereador que me procuraram que a minha opinião sempre foi essa. Eu disse a eles que estariam viajando para Brasília para gastar dinheiro e que o Congresso Nacional iria aprovar. Iria aprovar dizendo que era para vigorar como emenda constitucional para entrar em vigor no ano da sua aprovação. Ou no ano posterior à sua aprovação. Só que a lei eleitoral é mais ampla. Ela diz o seguinte, toda modificação na lei eleitoral só terá validade um ano após. Por isso que a reforma eleitoral está sendo feita e deverá ser promulgada antes do dia 2 de outubro para que ela consiga valer para 2010. Do contrário, não pode passar. Então, por que essa confusão toda? O deputado queria o voto, o senador queria o voto. E o suplente de vereador queria o engano. É aquela história da mulher feia que fica adorando o agrado que alguém apareça para dizer que ela é bonita. Naquele primeiro momento, ela acredita mesmo sabendo que ao chegar ao espelho vai conseguir ver a sua cara feia.